Bom dia, aventureiros! Hoje estamos saindo aqui de Bom Princípio e estamos indo em direção a Farroupilhas para conhecer a cachoeira do... Salto Veloso E depois partimos para Gramado Tentando procurar aqui o Salto Veloso Já começa por aí, né? O nome do lugar é Salto Ventoso e a gente estava procurando no mapa como Salto Veloso Salto Veloso fica em Santa Catarina, próximo a Caçador E a gente não estava conseguindo localizar o local que a gente sabe que a gente está perto porém o mapa não está conseguindo localizar Pesquisando errado, o mapa não indicou o lugar A gente pegou uma rua errada, acabou saindo em Carlos Barbosa E agora, para voltar, a gente está aqui numa estrada de chão que a gente não sabe quanto tempo que vai levar A gente começou a seguir as placas, então... A placa indicava que é essa direção só que é uma estrada de chão e sei lá, a gente não sabe onde a gente está agora Aqui onde a gente está não pega GPS, não pega internet Estamos isolados Só torcendo que a placa está indicando certo Nessa estrada que pegamos, tinha bastante parreiras de uva E também tinha alguns pés de amora Se alguém soubesse ter alguma relação entre essas duas plantas Por exemplo, usar as amoras como algum sabor diferente em algum produto derivado da uva Deixe aí nos comentários que a gente ficou bastante curioso sobre isso Depois de alguns quilômetros naquela estrada de chão Chegamos aqui ao parque do Solto Ventoso E a primeira coisa que a gente viu foi essa ruína que é da residência do Sr. Aguiar Segundo informações, essa residência foi construída por volta de 1950 e possuía cinco quartos e dois salões de festa Resolvemos começar conhecendo a cachoeira por baixo E aproveitamos que tem uma trilha que leva das ruínas até a cachoeira Que é a crise perante os medos? A crise com medo de altura Isso aí, ó Então, nós já pegamos aqui Isso aí, ó Devemos. E aí Teve, ó Que ICPS Que ICPS E aí A trilha até a Cachoeira não é muito longa, acho que dá cerca de 5 minutos ou menos, só que para ir até a Cachoeira é descida. Agora eu quero ver subir tudo isso. Aqui o finalzinho da trilha, parte bem íngreme. Bom que é sempre com bastante árvore, então acaba sendo fresquinho, o pessoal descendo para ir para a Cachoeira. Chegou? Chegui. Agora tem mais uns 10 minutos até o carro? Não, não dá nem isso. Agora é mais alguns metrinhos, daí tem uma ali. Pelo sentido que a gente veio, tem um mirante depois do parque, que tem uma visão melhor da Cachoeira. Porque o mirante dentro do parque do Salto Veloso, ele fica muito na lateral, então quase não dá para ver. Corrigindo de novo, é salto ventoso. Salto ventoso. Acabamos não filmando, mas o parque possui estrutura com churrasqueiras e restaurante. Então quem quiser passar um dia e meio à natureza, esse é um ótimo lugar. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal para não perder os próximos. E aí E aí